E portanto, buscar abaixo desse diâmetro significa que a maior parte das vezes o peixe vai ganhar a contenda, vai ficar com o anzol na boca. Há pessoal que diz que se não é um problema, que eles arranjam uma maneira de soltar do anzol. Depende, depende do bicho que estamos a usar, depende de onde é que o anzol ficou ferrado, principalmente. E eu não sou muito apologista de ferrar um peixe e em cada 10 peixes que ferro, porque estou a pescar com fios finos, se estiver a pescar, como eu pesco, que é quase sempre no meio de fendas a procurar o peixe grande, em cada 10 peixes pelo menos 7 ou 8 ficam lá, se estiver a pescar fino, e isso para mim não é pesca sustentável. Respeito os meus amigos que o fazem, entendo a lógica deles, a diversão é de facto maior, o fator de risco, porque a dificuldade é muito maior do que ter algo com um fio mais fino, mas antes quero o peixe cá fora, do que o peixe lá dentro para morrer depois em sofrimento. Esta é a minha opinião. E sobre estes temas, basicamente era o que eu queria falar e espero que o pessoal depois se manifeste e que isto gere debate à volta deste tema. Continuando, e relativamente ao material que eu utilizo para fazer a pesca que eu faço, trouxe aqui uma balança, porque já nem eu peso o conjunto que eu utilizo faz muito tempo e neste momento já tirei a carapuça da minha vara e vou pesar o conjunto da minha cana e carreto. A minha cana é uma cana de ação rápida, eu não vou meter de frente, não interessa estar a fazer publicidade nenhuma a varas, vou deixar estar nesta posição, muita gente já sabe que várias é que eu pesco, mas não interessa nada agora. Isto é um carrete com 200 e poucas gramas, penso que é 220 que anunciam, uma multifilar é 0 até 0,14, também é super leve, tem uma cama de 0,30 mas é pouca coisa, 0,35 suponho, e a vara é uma vara de 5 metros e meio, a ação de ponteira progressiva, a ação de ponteira com as gramagens que eu pesco, portanto, enquanto eu estou a pescar e a preparar a pesca, claramente a vara comporta-se como uma ação de ponteira, no momento de levantar um peixe torna-se mais progressiva e então o peso total do conjunto, que eu considero o ideal para a estação de pesca que eu faço, situa-se nas 645 gramas, se não estou a engano, tenho aqui a balança, o mercado suja na minha parte, exatamente, 643 gramas, já com a boia e com o chumbinho montado, será o peso do meu conjunto total de pesca. Quando pesco com 5 metros, claro que tenho um bocadinho menos, e a nova bolinheza ainda me dá menos peso, no geral grupo, um conjunto que eu considero fundamental, porque a pesca com o guisco que eu faço obriga a um estado de alerta permanente e, obviamente, que eu tenho que estar mal de teto a algum sinal, não posso estar com a cana no coço, não posso ter o coço à perna, não posso estar a pescar assim a cana aqui, com muitos pescadores, e eu também estou quando não há sinal, mas obriga-me a estar logo com a cana no braço, para ter muita sensibilidade, muitas das vezes, de olhos fechados. Eu pesco destravado, como sabem, que é a gaita andar para a frente e para trás, para fazer negaça, para espiar a boia, para conseguir manter a boia mais sempre no sítio que eu quero, e, portanto, preciso de uma vara bem leve, se puder-se pescar mais leve pescaria, a maior parte das vezes pesca em cenários que dá para meter o chalavar, encalhar o peixe, ou utilizar-se este, que eu considero inteligente e que eu considero de bom senso, principalmente, se estivermos a pescar peixes grandes, ninguém quer perder um peixe, só para mostrar ao amigo que a cana levanta dois quilos ou três, e depois o peixe vem me alfogado, se o fio está rendido, se o anzol não está bom, lá se vai o peixe, porque nós queríamos mostrar ao amigo que comprámos uma vara, que é uma grua. Não é o meu objetivo mostrar que a minha vara é uma grua, como também não tenho que mostrar a ninguém o tamanho da minha pilinha. Basta chegar a casa com o peixe e não perder aquele peixe grande que eu consegui enganar. Como alguém pediu, o Sr. Mauro Furtado, um grande amigo, pediu que eu, se fizesse o favor, como fiz em tempos, de mostrar como é que eu organizo o meu colete. Aqui vai. Então, vamos lá ver o que é que para aqui vai e como é que é o meu colete. O meu colete, antes de mais nada, tem bolsos dentro, este não tinha, o mandei aplicar. Isto não era um colete de pesca. Este não é o meu colete principal, o outro está a arranjar, que já estava todo a danificar. E o que é que eu faço? Neste bolso, tenho a carteira principal de anzol que eu costumo usar, o que é que eu estou a usar no momento. Nos outros bolsos, vou espalhando mais carteiras, que agora não tenho aqui, mas, por exemplo, tenho aqui. Mais carteiras, de outra medida, ou não, dependendo se eu sei ou não sei o que é que se vai capturar mais. Neste bolso com o peixe principal, tenho as duas medidas de olivete, que eu estou a usar mais. Mais o canivete e a tesoura. Estive a mexer nela e deixei-a para aqui, há alguns. A tesoura que eu mais gosto é a vermelha da Decathlon. A tesoura que custa 2€, passa publicidade. Como vê, o canivete também é da Decathlon. É o mais fácil de arranjar. Passando a má publicidade. O inox não vale nada. Tenho que ter cuidado, porque senão fica todo enfrujado. Eu lavo, limpo várias vezes. Neste bolso, tenho uns distorcedores muito pequenininhos, porque muitas das vezes faço um estralho misto na parte mais próxima do distorcedor. Faço para aí um estralho com 2,5 metros, de 0,35. Depois aplico o tal distorcedor muito pequenininho e daí para baixo meto então entre 80 cm a 1 metro do outro diâmetro que eu quero pescar ao anzol. De modo a que se tiver uma luta muito intensa com o peixe maior, que pelo menos tenha um bocado grande de 0,35, me dê a possibilidade. Se o peixe afundar um bocado mais a pesca, pelo menos essa parte passa a andar ali a raspar mais tempo e dar-me algumas garantias mais do que não vai haver ruptura de fio. Neste bolso também tenho chumbos e as miçangas e distorcedores necessários para montar outra boia. Para o caso de acontecer, perder uma boia, que é raríssima, mas acontece. Dentro da minha mala, da pesca que está aqui, tenho boias, tenho mais boias, tenho, trago sempre uma bobina extra, extra não, é onde tenho uma bobina multifilar, para o caso acontecer uma cabeleira grande, nunca me aconteceu graças a Deus, mas mesmo assim eu trago mais fios, trago esta coisinha aqui onde eu tenho então mais anzóis com fartura, anzóis para aí para 30 épocas, marcas, eu sou um maluco do caraças, claro que não levo todos, isto aqui é a minha caixa de estar em casa, mas levo uma parecida com esta, como vocês podem ver, e marcas, não há nenhuma marca específica, tanto uso Sazam, como uso VMC, mas deve haver para aqui mais uma outra marca maluca, como uso Yuki, portanto marcas, gente, anzóis bons todas as marcas Azari, e não é por aí, que o gato vai as filhosos, como se costuma dizer, o mais importante é mesmo a escolha do modelo, e a escolha do tamanho, de acordo com o isque que estamos a utilizar, de acordo com a forma como o peixe está a tirar, e é isso, acho que de repente, aqui dentro, tenho os fios, vão desde o 0,22 até o 0,28 e meio, raramente, porque eu não pesco à noite, raramente, durante o dia, vou até ao 33, em alguns cenários, é raríssimo, mas já aconteceu ter que ir, e o peixe estar a tirar bem, isso era a única maneira de conseguir salvar alguns peixes com garantias.